E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Oficial Leal Tech. Se não conhece, eu sou o Leandro. E, bom, hoje estamos aqui com o Kia Picanto do Rafael. Rafael, muito obrigado pela confiança e preferência, meu amigo. Bom, vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, mas antes, esquece de se inscrever no canal, dá aquela moral pra gente, ajuda demais, tá bom? Bora lá, depois da vinheta. Bom, o Kia Picanto 2013-2014, bastante coisas pra fazer, tá? Nosso parceiro é o Motor aí, que vem a via do mecânico. E mostrando pra vocês aqui, um pouco do que nós pegamos, né? É uma revisão pós-compra, o cliente acabou de comprar esse carro, comprou pra sua esposa. Achamos aqui vazamento nos cilindros de roda traseiro, dos dois lados, tá vazando. Esse aqui tá vazando mais, né, Nass? Ah, aquele lá tava vazando mais, né? Vazando bastante. Então, vou substituir cilindro de roda. Tá no alto já, porque o Inácio já tá começando a mexer. Na verdade, ele começou a mexer ontem, tá? Vamos trocar pastilhas de freio. Cadê a pastilha de freio, velho? Tá aí? Eu pego, só me fala onde tá. Achei. Pastilhas de freio. Bem desgastadas já, né? Sensor de nível vai ser substituído. Coxinho do câmbio inferior vai ser substituído também. Ó, estouradaço. Junta da tampa de válvulas. Já tirou a tampa? Já, né? A junta daqui já tirou. Já tirou a tampa de válvulas. Mas já foi feito bastante coisa. Ele acabou de pegar esse carro. Ele tem, acho que, 88 mil quilômetros rodados. Já foi substituído as bandejas. Você vai tirar o pivô, Fri? É, vou tirar o pivô pra tirar o almoço, né? Vou puxar ela completa, porque eu... Eu acho que é mais fácil puxar ela completa. Mas eu acho que não vai trocar lá, porque não chegou os retentores, viu? Dá uma conferida. Porque... Retentor do câmbio. É, não, mas não chegou. O que que acontece? Ainda bem que eu vi aqui. Foi encomendado, tá? Não vai trocar. Foi encomendado. Inclusive, ainda bem que eu peguei aqui antes do Inácio desmontar. Por quê? Tem que trocar os dois retentores do semi-eixo ali. E, cara, carrinho novo, mas é difícil fechar a peça. Tá? Na concessionária, 15 dias pra ser... Pra chegar a peça, tá? No mercado paralelo, não tem. Bom, o módulo de combustível tá aqui, porque o Inácio vai trocar o sensor de nível. Os eletroinjetores estão aqui também, que vai ser substituído os kitzinhos de reparo. Coxinha novo já tá aqui. Bomba da água em DISA. Vai entrar uma bomba d'água nova. Filtro de combustível. Filtro de ar do motor. Filtro de cabine. Junta da tampa de válvula. As três velas. Vamos trocar também válvula termostática aqui. Será trocado... Cara, isso aqui é muito bom falar. Válvula termostática? Válvula termostática se troca também na preventiva, tá? Não espera ela travar pra ferver o seu carro. Se troca na preventiva, tá? Vai entrar uma termostática aqui. Inclusive, tem que ver se tá certo. Dá mal. Pastilhas novas já tá aqui também. Limpeza de TBI. Craca ali embaixo. Vai ser substituído também. Vamos colocar pro cliente o protetor de cárter dele que forneceu, tá? E é isso. Vou tentar mostrar pra vocês. Ah, o arrefecimento também. O Inácio já trocou. Se liga nessa bandeja aqui. Olha o tamanho dessa bandeja, tá? Eu vou falar mais barato do que a bandeja que vendem por aí, tá? Qualquer coisa me dá um toque que eu passo pra vocês a fonte. E é isso. Hora que descer eu mostro mais lá em cima. Vamos lá. Bom, o Inácio baixou aqui o FICT... Oh, o FICT. O que é picante? Tá bonito por dentro, né? Não tem muita borra. Não tem nada. Corrente tá legal. Pra quem não sabe, três cilindros. Corrente. Vai ser trocado também o óleo de câmbio. Óleo e filtro de câmbio interno. É isso aí. Por cima é melhor pra colocar a bomba d'água? Não. Ah, legal. Até o bom do Ciscava 3 cilindros, ó. Tem um palmo aqui, ó. Pra você mexer de espaço. Então tá tranquilo. Seguinte. De volta aqui no picante. Cilindro de roda novo. Já feita a lubrificação. Onde precisa ser feito, tá? Eu sei que muitos de vocês aí até falam. Ah, eles não mostram passo a passo. Só mostra ponto. Gente, não tem como mostrar o passo a passo pra vocês. Infelizmente, tá? Queria, queria. Mas não tem. Tá? Ó, quase tira aqui de antena. Já tá no lugar. Tampa. Já no local. Torqueado, ó. Todos os parafusinhos torqueados. Tudo certinho. Filtro de ar já tá no local também. TBI tá limpo. Essa TBI não sei se vocês conseguem pegar lá dentro, ó. Tem uma marca de cabo de fenda. Alguém forçou essa TBI. Bom, aqui já tá certo. Fluido de freio. Volta fazer ainda. Ainda bem que eu vi aqui que tá cheio. Óleo de motor. Vai entrar o Indemitsu. Óleo de câmbio também, que vai ser trocado. Acho que eu já falei pra vocês. Vai entrar também o Indemitsu. Tá? Óleo de câmbio. Bomba d'água, muito provavelmente, o Indemitsu já colocou. Já. Já tá lá no local também, ó. Torqueado, bonitinho. Tudo certinho. Então tá faltando... Já limpo os bicos também. Porque os bicos já estão no lugar. Tá faltando agora só fazer a parte de câmbio. Fluido de freio. Pintou isso daí, Indemitsu? Pintou, né? Deixa eu ver. Mostra aqui. Aí sim. Ó. Top. Certinho. Olha aí. Pegando forma aqui já. Não tem como mesmo mostrar tudo. É... Eu acho... Velas. Já trocou as velas. O cliente quis trocar as velas, tá? Embora as velas dele ainda tinham carne, por assim dizer. O cliente optou por substituir e colocar nova, tá? Bóvula da termostática já trocou? Ah, tá desmontando agora, né? Pra ter espaço, né? Perfeito. A hora da termostática tá aqui por baixo. Já vai trocar também. Isso aí. Bom, de volta aqui no picanto. É... Vou botar uma luz pra vocês aqui. A Inácio já tirou, já trocou o filtro do óleo. Ó, o filtro do câmbio. Desculpa. Ó, o filtro do câmbio fica aqui dentro, tá? O filtro velho. Vou mostrar pra vocês. Bem saturado. Ó. Fica tudo sujeira, ó. Tá? Tá esperto com óleo de câmbio aí, galera. O G20X já é melhor que corretivo, hein? Não se esqueçam. Bom, tá aqui. Certinho. Tá faltando a válvula termostática que veio errada. Vou mostrar pra vocês. Coxinha tá no lugar, tá no lugar. Acho que tá faltando pouca coisa agora. É mais o que faltou. Que veio errado, né? O cárter, curiosidade. O cárter do câmbio é cola, tá? Não é junta. Alguns saíram com junta, alguns saíram com cola. Tá faltando arrefecimento, termostática, fluido de freio. Fluido do câmbio tá trocando agora. Ar-condicionado. É isso aí. Vamos lá. O cárter já no lugar. O cárter é só com cola. O Inácio já limpou, passou uma colinha boa aí. Agora é só montar e torquear, né? A cola que a gente tá usando. Cadê a cola? Você guardou? Stick Motors. Isso aí. Vamos lá. Enquanto isso, nesse meio tempo, eu tô ali... Uro observando. Olha aqui o... O Vectra. Tô colocando. Faz limpeza no arrefecimento. Já tá funcionando. Pronto pra entregar. Tem bastante coisa pra fazer no motor. Esse cliente aqui não autorizou muita coisa. Porque futuramente vai ter que fazer o motor completo. Mas vamos lá. Volta. Esse aqui é o vídeo do picanto. Eu já tava esquecendo. Bora. E aí. O Inácio acabou de fazer a sangria de freio, né? Ó. Limpinho. Perfeito, né? Agora também eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. O local da válvula termostática. Tá vendo? O certo é afastar aqui o alternador. Pra você ter acesso a ela. Pra você ter acesso a ela. Tendo acesso a ela. Substituiu. Colocou de volta. Trocou o óleo que vem. Manda ver. Isso aí. O picanto tá pegando forma. Bom, aqui de volta no picanto. O Inácio já tá colocando as rodas. Separando ali já as porcas dos prisioneiros. Tudo certinho. Já foi substituído o fluido de câmbio. Agora estamos só esperando aquecer pra fazer o procedimento de nível. O que mais? Acho que só, né? O que me incomoda muito nesses três cilindros é esse treme NIC. Nossa. Eu fico incomodado. Esse treme NIC não tem como. Estamos esperando aquecer. Ó. Estamos agora com 84 graus. O sistema de arrefecimento. Tudo direitinho. Nenhuma anomalia no sistema. Posição de borboleta. Marcha lenta. A marcha lenta tá perfeita. Tá vendo? 850, 48, que é de 600 a 900, né? Temperatura de arrefeição. Tensão da bateria. Tá ok. O que mais eu posso mostrar pra vocês aqui? Sensortura de borboleta. Ah, precisa levar pra fazer a carga no gás. Cilindro. Vou fazer uma carreginha. Carangue. Cilindro. Cilindro. O avanço. De menos 10 a 10, ó. Perfeito. Tá? Você consegue pegar muito problema, tá? Isso aí é, inclusive, que é uma dica pra você amigo mecânico. Analisando os parâmetros, tá? Às vezes não tem falha. Não tem falha gravada, mas analisando os parâmetros você consegue pegar. Tempo de injeção, ó. Tempo de injeção nos três cilindros. Perfeito. Uma arco-lenta legal. Temperatura d'água. Uma vira normal. Sonda. Ok, vamos ver. Sonda 1 e sonda 2. Eu gosto de mostrar bastante sonda. Tem que saber como é que ela tá, né? Sonda 1 trabalha muito mais rápido, né? Sonda 2 estável, tá? Isso quer dizer que o catalisador está muito bom também. Está em perfeitas condições. Às vezes você pega um carro aí que tem a sonda 1 oscilando muito. Sonda 2 litando praticamente a 1. É problema no catalisador ou já tirar o catalisador. Tá? Perfeito aqui. O catalisador está funcionando normal. E é isso. O saco de veículo zero, óbvio. Bom, esperar ele aquecer. Para fazer o procedimento de nível. 84. É isso aí. Vamos lá. Esperar aquecer um pouquinho. Já voltamos. Bora lá. Eu fiz isso. Ah, o nosso já está colocando a roda já, né? Outra dica legal aí, galera. Dá uma olhada. Está vendo essa chavinha aí na mão do nosso? As peças da filha. Ó, a gente tem... Cada mecânico tem um. Para quê? Para não riscar a roda. Tá? É um simples cuidado. Mas é um cuidado que a gente tem com todos os carros. É isso aí. Vamos lá. Olha aí. Já no alto. Novamente. Colocamos aqui o protetor de cárter. Está fornecido pelo cliente. Até que bateu a fração. Pelo menos aqui, ó. Filtro... O bujão de escoamento aí, né? O filtro de óleo está aqui. A hora que tirar esse filtro de óleo, mela tudo. Dá uma limpadinha agora, né? Cai um pouquinho de arrefecimento normal. É isso aí. Voltar para essa outra parte aqui. Já está com os enforca-gato, né? Não tem jeito, né? Já fizeram uns furinhos para o caro-gato verde ainda. É isso aí. E vamos fazer um teste de rodagem. Agora o picanto está ficando zero. Ah, é três parafusinhos? Beleza. Boa. Bom, de volta aqui no picanto. Fazer um teste de rodagem. O câmbio ficou zerado, perfeito. Como estava antes, né? Fazendo as trocas de marcha perfeitamente. Tudo certinho. Só que agora com um fluido novo. Deixa eu virar para falar com vocês. Acho que é mais fácil. O carro automático é mais fácil. Acabei de dar uma carga no ar condicionado. Ele estava com 17 graus. Não baixava disso. Chegou em 10.9. Está bom, né? Deixa eu dar uma baixada. Dá uma baixada boa. Mais do que isso. É prejudicial para o... Hoje está um dia quente para caramba também, né? Com os vidros abertos. A gente mega indireto aqui na saída de ar. Às vezes o compressor está um pouquinho fraco já. Alguma coisa assim. Mas ficou satisfatório, né? A queda de temperatura. Na verdade, o ar condicionado. Não é quanto mais ele gela. É quanto ele consegue baixar a temperatura. Tá? Às vezes tem a condicionada aí. Ah, está deixando a 3 graus. Está errado. Porque aí ele vai congelar. E vai dar problema. Quanto ele consegue fazer, abaixar a temperatura ambiente. Bom. Chegando no oficina agora. Vou colocar os finalmentes. Tem que terminar de montar a caixa da bateria ali. Está bem gostosinho agora. Bem gostosinho dentro. E é isso. Picante. Praticamente pronto. Bora lá. A gente já volta para encerrar o vídeo. Bom. Vocês estão vendo esse vídeo aqui. Esse final. Porque o Rafael. Rafael, muito obrigado aí pela confiança e preferência, meu amigo. Já levou o carro. E eu não consegui gravar o final. Tá bom? Me desculpem aí. Esse carro foi bem na correria para gravar. Está bem na correria. Tem gente que reclama. Tem gente que fala. Está gravando ruim. O vídeo está ficando chato. Meu amigo. Infelizmente eu não consigo fazer muita coisa. Esse aqui é o canal que é a nossa vitrine. Serve para mostrar para os nossos clientes. A manutenção que está sendo feita no seu carro. Ou a manutenção que já foi feita. Então é isso que eu posso dizer para vocês. O importante é que os clientes estão vendo. Estão gostando. Estão sabendo que está sendo feita. A manutenção como tem que ser. Tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até o momento. Espero que tenham gostado. E é isso. Para os nossos serviços. Entre em contato. Tá bom? Muito obrigado. Tchau. Tchau.